Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisélia, faço flores sem frisadores, tá? Seja bem-vindo ao canal, já se inscreva, deixe seu like, caso você goste de flores sem frisadores, econômicas e lindas, tá? Todas essas flores aqui, ó, é tudo sem frisador. Se quiser conhecer mais o meu trabalho, clica aqui embaixo na Orquídea e depois em vídeos, tá? Que tem muita novidade, gente, muita novidade mesmo. E bora pro passo a passo. 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 E bora pro passo a passo.